Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! As aventuras de Dezeb. Vê esse vídeo até o final, eu quero a sua opinião, belezinha? Basicamente, gente, duas coisas, dois debates, resultados ou estilo de jogo, eu quero porque saiu um detalhe que eu fiquei bem curioso, resultados ou estilo de jogo, tática ou gerenciar pessoas, o que é mais importante? Táticas ou gerenciar pessoas, o que é mais importante, resultado ou estilo de jogo? As aventuras de Dezeb, a gente vai explicando aqui o contexto, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal, dá aquela força, seja mesmo. Vamos lá, rapaziada, vamos ver esse vídeo aqui do Dezeb, eu vou traduzindo para vossas senhorias, belezinha? Vamos lá, ó. Eu me deixo cuidar do meu instinto... Ele fala que ele geralmente se guia, né? Ele geralmente se guia pelo instinto dele. Totalmente. Totalmente pelo instinto. O aspecto gestionário, eu acho que é ainda mais importante do aspecto tático. Ele fala que do ponto de vista dele, gerenciar pessoas é até mais importante do que do ponto de vista tático. Eu, de tática, sou malato, então... Ele fala que sou obcecado por tática, né, O Dezeb? Isso mostra a importância de como eu gerencio o grupo. Eu acredito que manejar o grupo não pode ser igual em todos os grupos. Ele fala que cada grupo é constituído por personalidades diferentes, né? Indivíduos diferentes. E o indivíduo muda de acordo com o lugar que ele está. Se trova, cambia. Cambia ou se modifica. Muda ou se adapta ao lugar que ele está. Ou se adegua ao posto do que ele está. A coisa que não cambio eu é... A única coisa que eu não mudo em qualquer grupo é que eu não mudo é as boas intenções e lealdade. Isso é verdade. O Sandro falava isso muito dele, né? Eu nunca estudei ou li o livro, né? De como manejar um grupo, né? Gerenciar um grupo. Ou se eu escutei psicólogos, motivadores e etc. E tipo assim, eu escutei porque talvez eles estudaram coisas que a gente não sabe, né? Provavelmente sanno qualcosa de più de nós, que invece não abbiamo fatto quel ramo. Però é anche vero que estudiar uma parte... Aí fala, mas é uma coisa você estudar e depois levar isso, né? Muitas vezes não acontece. Portarla avanti se não respeita veramente te stesso. Prima ou poi succede que qualche volta não te la recorde la parte... Você não vai lembrar de tudo que você estudou, mais cedo ou mais tarde. Você vai agir de acordo com o que você realmente é, né? Eu tento ser eu mesmo. Eu não estou envergonhado do meu lado ruim, né? E não me envergonho anche se esce quella parte sbagliata di me, né? O máximo que desculpa é... Ah, e na maioria das vezes eu peço desculpa, né? Mas sempre com boas intenções. La buona fede, eu credo que non tradisca mai... Eu acho que eu nunca me traí, né? E é isso que eu tento fazer. E aí, rapaziada? Você viu o Dezeb falando, né? Basicamente, ele fala de boas intenções, lealdade, não se trair, não mudar, né? Fala que gerenciar cada grupo é diferente. É importante, gente. Gerenciar pessoas é muito importante. E, cara, você fazer com o jogador cumpre a sua ideia. Mas eu acho que o jogador também tem que ser profissional. O jogador tem que performar, não importa... Não importa a situação. Obviamente, no futebol, tem isso, né? O jogador, às vezes, corre para um cara, é leal àquele cara, corre por ele, dá vida por ele. O jogador de futebol gosta de se sentir apreciado pelo treinador. E gosta de jogar, obviamente, né? E, tipo, eu quero ver os comentários de vocês. O que é que vocês acham mais importante? Tática ou manejar pessoas, gerenciar pessoas? O Dezeb vê que ele vai dar muita importância para isso, né? E um caso legal que o Sandro contou sobre ele, que o Sandro viu lá um aspecto na bola parada, de marcar o primeiro pau ali, o segundo pau. Aí falou para o Dezeb. Aí começou a dar certo ao Dezeb. Por que você não me falou antes, né? Você vê, o Dezeb é um cara que é aberto ao debate. Mas, você vê, tem o jeito dele. Sempre com boas intenções. E você vê o João Pedro falando dele, né? Que no começo ali, às vezes, o santo não batia, né? Mas era com sempre boas intenções. Tirar o melhor do jogador. Tirar o melhor para dar para o time e para vencer. Você vê, eu nunca me traí o Dezeb. O Dezeb é um cara muito autêntico. E você saber conciliar isso, a parte tática, a parte de manejar pessoas, gerenciar o grupo, é muito complicado. Quando você vai para a Dezeb, você lembra do estilo de jogo dele, né? Aí até fala aqui, ó. A Inos quer ver o United jogando de um jeito específico de jogar. Eles acreditam que o estilo de jogo é mais importante do que vitórias e derrotas. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei preocupado. Não vou mentir para vocês, não. Eu fiquei preocupado. Como assim é mais importante do que vitórias e derrotas? Eu acho que você tem que ter um estilo de jogo mesmo. Gente, vamos lá, rapaziada. Eu acho que o pessoal está... É sempre aquela coisa. O pessoal começa a se perder no personagem. Quando eu gravar esse vídeo, eu vou mandar para o Sandro, porque o Sandro está estudando para ser treinador e eu quero a opinião dele sobre isso aqui. A minha opinião, você tem que ter o seu estilo de jogo. E você tem que ter o resultado. Mas eu acho que o mais importante é você ser competitivo com o material humano que você tem. Às vezes o cara tem o estilo de jogo e ele nunca adapta. Ele vai morrer na praia com aquele estilo de jogo. E às vezes você tem que adaptar para buscar o resultado. Eu acho que você tem que ter padrões. Você tem que ter padrões. Você tem que ter ideias fixas de pressão, de marcação, de bloco médio. Às vezes eu achava que o Brighton do Dezeb, ele perdeu vários jogos. Ele empatou vários jogos sem adaptar. O que eu falava às vezes é que eu acho que no bloco médio, o time do Dezeb não sabe se comportar no bloco médio. Não sabe se comportar no bloco médio e principalmente não tem os meio campistas para lutar no bloco médio. E o Dezeb se prejudicou várias vezes nisso na temporada passada. Obviamente tudo isso é conectado a um monte de lesões. E com meio campo até muito leve, que era muito bom com a bola. E não era tão bom sem a bola. E com jogadores ou que não tinha nível, tipo o Daru, ou muito jovem, como era o Baleba. Que era muito bom com a bola, Pascal Gross, Gilman. Mas sem a bola, às vezes tinha que defender muito espaço. Eu acho que a partir do momento que você leva para o 8 ou 80, resultado ou estilo de jogo. Na minha opinião, é você montar um time competitivo. Obviamente você tem que ter ideias claras. Você tem que ter ideias claras para passar para os jogadores. Não fica confuso para o jogador. Ideias claras e mostrar de uma maneira simples. Também você não pode passar uma equação de foguete para o jogador. O jogador tem que entrar em campo sabendo o que ele tem que fazer. Sabendo o papel dele. E que o papel dele contribui para o coletivo. Então, quando você vê isso aqui, o estilo de jogo é mais importante do que vitórias e derrotas. Aí você vai jogar de forma kamikaze, tomando 3 gols todo jogo. Entende? Eu acho que você tem que montar um time competitivo. De acordo com o material humano que você tem. E eu acho que quando você vê os dois anos do Ten Hag, eu acho que ele fez isso. Ele foi competitivo, ganhou duas taças com o material humano que ele teve. Ele teve erros no material humano de contratações. Isso é normal. Erros táticos. Entende? Isso é normal. Isso acontece. O Arniz Lott se enrolou taticamente no primeiro tempo contra o McKenna. Depois deu um nó tático no Edutten Hag. E para mim deu um nó tático no Guardiola na final da Copa da Inglaterra. Esse tipo de coisa no futebol acontece. É você se adaptar ao estilo de jogo. Entende? Então, quando você vê isso aqui. Ah, o estilo de jogo é mais importante do que vitórias e derrotas. Você fica um pouco preocupado. Eu acho que você tem que montar um time competitivo. Obviamente, para você ter um time competitivo, você tem que às vezes visar o resultado. E às vezes você tem que visar o estilo de jogo. Eu acho que você funde, você concilia as duas coisas quando você monta um time competitivo. Tamo junto. Tchau.